2 reais 1 litro e meios de 1.122 reais 1 litro e meios de 10 reais Certo! Massa! Massa pra c******o! Que? Mas tem um pinguela ai pra... O pinguelo é f******o! Desculpa, o pinguelo é... Pinguelo é uma palavra que só existe no vocabulário português Pinguelo... Pinguelo... Cara, pinguelo é uma coisa estranha Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Cara, não tem coisa melhor do que tomar bebê chopp direto da teta Diretamente, olha só que privilégio Da teta Premiada direto da teta Relembre os tempos onde você ficava agarrado no peito da sua mãe Saboreando aquele líquido que te deixava vivo E esse aqui também deixa vivo Vai! Bem vivo, Guilherme! O peito da tua mãe só não é gelado desse jeito Pois, né? Ele te aquece o coração também É, depende, eu acho que é relativo 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 Vários clientes felizes, hein Jorge? Vários! Saem nos especialzinhos, hein Jorge? Especialíssimo! Todos eles são especiais, mas né? Alguns são um pouquinho mais Alguns são um pouquinho mais Motozinho lindo da Bridget Bridget, minha humilde opinião The best here The best one Ai que bonitinho Vigiene Chocoronga Chocoronga Esse é o número quanto do dia Jorge? Perdiu as contas já? Eu perdi as contas Ai sim Guaramirinho Valeu Guaramirinho Valeu Guaramirinho Guaramirinho hoje tá que tá Amanheceu com sede Temos a duas horas Só no começo Só no começo Vai acabar o shopping? Vai, tomara Inclusive a gente tem que ter uma sacudida ali naquele negócio Pra saber se que a gente tem ainda Se não eu vou ter que voltar Jorge de máscara Jane de máscara E luvas sim Rude de máscara, luva Alcoamento de máscara Alco 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 Poluição em Guaramin Jane, mas é o seguinte Você quer tocar o colele, Jane? Não Beleza Tá gravando? Tá gravando? Então é isso aí gente Muito obrigado Guaramirinho aí Pelo final de semana Foi muito foda Estava com bastante sede, hein? E agora nesse próximo sábado A gente vai tá em Curupá Então você que mora em Curupá Já fica ligado aí Já encomenda seu shopping Que nesse sábado A gente vai tá por aí, hein? Até mais